Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou Cristiana, mediadora do Polo de Mesquita e dando continuidade à sequência de vídeo-aulas de preparação para o Enem, estou aqui para falar sobre a competência 4. Para começar, vamos ver qual é o objeto de avaliação dessa competência. Segundo a matriz de referência do Enem, a competência 4 avalia se o participante demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Traduzindo, observação com vocês. Essa vídeo-aula não tem o objetivo de ser uma aula de coesão, isso já foi feito nos vídeos da semana 12 e 13, tá? Aqui o nosso objetivo é analisar como aproveitar da melhor forma os recursos coesivos em função da avaliação feita pelo Enem. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos de coesão, sugiro que você assista até para entender melhor o que eu vou falar nesse vídeo, ok? Feita a observação, nós vamos agora fazer uma breve revisão do conteúdo que é avaliado nessa competência. Bom, gente, a coesão textual, ela diz respeito ao modo como nós ligamos os elementos textuais numa sequência. É o uso de determinadas palavras e expressões que vão funcionar como elo entre outras partes do nosso texto. Existem duas formas de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial. Vamos rever rapidinho essas duas formas? Bom, pessoal, os elementos usados no texto para retomar algo que já foi dito ou para antecipar uma informação que ainda vai ser mencionada, estabelecem a coesão referencial. Bem, a prova do Enem foi adiada e já foi definida sua nova data de realização. O pronome possessivo sua está fazendo referência à prova do Enem, sua nova data da prova do Enem. Quando o meu referente está posterior, quando eu tenho esse movimento para trás, nós chamamos de anáfora. Já em, a competência 2 do Enem tem estes focos, o tema e o tipo textual. O pronome demonstrativo estes está antecipando um conteúdo da competência 2, uma informação que vai ser mencionada, o tema e o tipo textual. Quando o meu referente está posterior, quando tem esse movimento para frente, nós chamamos de catáfora. A coesão referencial é um recurso muito bom para a gente evitar excessivas repetições, ok? A coesão sequencial estabelece relações lógicas entre orações, frases e parágrafos. Vamos ver. Grande parte dos estudantes de escola pública não possuem acesso à internet de qualidade. Por isso, o ensino remoto é um problema nessa rede de educação. Além disso, há a falta de espaço e estrutura adequada em muitas residências, o que dificulta o momento de estudo desses alunos. Aqui no primeiro parágrafo, eu tenho o conectivo por isso estabelecendo uma relação de conclusão da segunda parte do parágrafo com a primeira. Já o meu segundo parágrafo começa com, além disso, esse conectivo estabelece uma relação de soma e adição com o primeiro parágrafo. Agora que nós refrescamos a nossa memória, vamos ver como tudo isso é avaliado no Enem. A competência 4 do Enem, ela vai avaliar a coesão como um todo, tá? Não haverá separação entre coesão referencial e sequencial. Espera-se que o candidato, você, use os recursos tanto de coesão referencial quanto de coesão textual, em todo o texto. Essa competência, ela avalia o texto com foco em três aspectos. Primeiro, é a presença dos elementos coesivos. Segundo, a repetição desses elementos. E terceiro, a adequação. Vamos começar com o primeiro aspecto, que é a presença de elementos coesivos em todo o texto. Primeira coisa que o corretor vai procurar é se o seu texto usa recursos coesivos. Essa presença, gente, tem que estar tanto dentro dos parágrafos quanto entre os parágrafos, ligando um parágrafo ao outro. Então, é importante que a gente faça essa ligação dentro do parágrafo, ligando uma frase à outra, e entre os parágrafos. Essa imagem que está aparecendo aqui do lado, ela representa bem o que se espera do candidato no Enem. O que está destacado em azul são os recursos coesivos intraparágrafo, dentro do parágrafo, e em rosa os recursos coesivos interparágrafo, entre os parágrafos. No Enem, para alcançar os níveis mais altos, né, as notas mais altas, é importante que haja ligação entre um parágrafo e outro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa ligação interparágrafo. Bom, é preciso ficar atento porque nem sempre um conectivo que está no início do parágrafo, ele está estabelecendo a ligação entre esse parágrafo que ele inicia e o parágrafo anterior. Vamos ver. São muitas as dificuldades de um surdo no Brasil, não apenas como aluno. Nem todas as escolas brasileiras oferecem a estrutura necessária para ensinar amplamente um surdo. Os professores também não possuem conhecimento da língua brasileira de sinais, o que dificulta o aprendizado dessas pessoas. Além disso, crianças surdas também possuem dificuldades para se relacionar com outras crianças, considerando que grande parte delas não tem conhecimento da língua brasileira de sinais. Aqui nós temos um exemplo de um conectivo que está no início do parágrafo, o Além disso, e está estabelecendo uma ligação entre esse parágrafo e o anterior. Então, nós temos no primeiro parágrafo as dificuldades técnicas, né, foram apresentadas, e esse segundo parágrafo está adicionando, né, somando mais uma dificuldade, nesse caso a dificuldade de relacionamento, certo? Agora olha esse outro exemplo aqui. Primeiro parágrafo é o mesmo do exemplo anterior. Além de não oferecer estrutura adequada para receber alunos com deficiência, o Estado brasileiro não oferece capacitação profissional para que os professores possam oferecer uma educação inclusiva de qualidade. Nesse caso, o parágrafo também se inicia com Além de, mas ele não está estabelecendo relação com o parágrafo anterior. Ele está estabelecendo uma relação de soma entre as duas partes do mesmo parágrafo. Então, aqui eu estou somando, estou somando duas faltas do Estado brasileiro, né? Então, aqui esse recurso coesivo, ele não seria avaliado como um recurso que está fazendo a ligação interparágrafos, entre um parágrafo e outro. E isso no Enem é importante porque contribui para uma nota elevada, beleza? Bom, o segundo aspecto de avaliação da competência 4 diz respeito à repetição dos elementos coesivos no texto. Primeiro, eu já quero fazer uma observação para que você não entre na paranoia de ficar muito preocupado com a repetição, de ficar contando palavras para ver se você está se repetindo ou não. Porque a repetição, ela é um recurso legítimo e natural numa dissertação. E o Enem vai levar em conta dois pontos importantes. Primeiro, o limite que a gente tem com relação ao tamanho, né? Nós temos 30 linhas para poder desenvolver o nosso texto. O segundo ponto é a manutenção temática. Você precisa ficar dentro do tema e é quase impossível você não se repetir nesse caso. Por outro lado, o Enem valoriza a diversidade com relação à coesão. Olhando para a grade de correção, para a matriz de referência, a gente percebe que os níveis mais altos, aqueles que atribuem notas como 160 e 200, eles requerem que o texto apresente um repertório diversificado de recursos coesivos. Mais uma vez, te lembrando, aqui a gente está falando de tanto da coesão referencial, quanto da coesão sequencial. Então, agora vamos ver algumas dicas de como a gente pode atender esse critério da competência 4. Minha primeira dica, a gente diversificar os recursos coesivos, começando com a coesão referencial, é para você dar preferência às formas lexicais. Quando eu digo formas lexicais, eu estou me referindo a palavras que têm um sentido fora do texto. Por exemplo, se eu digo livro, universidade, saúde, você consegue aprender o sentido delas mesmo elas não estando dentro de um texto. Então, são formas lexicais. Já as palavras ele, lá, ambos, para a gente ter o sentido delas, aprender o significado, elas precisam estar dentro de um texto. Então, essas são formas gramaticais. Não tem nada de errado em você usar as formas gramaticais para estabelecer coesão referencial. A minha dica é para você não ficar preso a essas formas. E uma das maneiras para a gente diversificar é recorrendo, sim, a outras palavras, as palavras lexicais. Beleza? Aqui temos, algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Nesse caso aqui, a coesão referencial foi estabelecida com o uso de um pronome e de um advérbio. São formas gramaticais. Isso não está errado, mas a gente pode diversificar e enriquecer com formas lexicais. Olha como ficaria. Tais recursos manipulam nessa cidade o filme brasileiro. Então, é bom a gente sair um pouco das formas gramaticais. Quando a gente fala em formas lexicais, a primeira coisa que vem em mente são os sinônimos. E aí, a minha dica é para você não ficar preso aos sinônimos. Use os sinônimos, mas também amplie, podendo usar hiperônimos, hipônimos, definições, epítetos, metonímias. Todos esses recursos podem e devem ser usados para estabelecer coesão referencial. Vamos ver dois exemplos de parágrafos do tema do ano passado. Olha, nesse primeiro, cinema foi retomado com esse meio cultural. Nesse segundo, cinema foi retomado com o epíteto, a sétima arte. Então, é bom a gente ampliar o nosso vocabulário. Com relação à coesão sequencial, a minha dica é para você diversificar os operadores argumentativos. No material em PDF vai ter um quadro mais completo. Então, você procure diversificar o uso. Para contrapor argumentos, por exemplo, não ficar preso a um só, só o mais, o porém. A mesma coisa serve para conclusão, para somar argumentos, para introduzir uma explicação. Então, a minha dica é você procurar diversificar, conhecer mais operadores argumentativos que estabelecem aquele mesmo sentido para que você possa lançar a mão deles na sua redação, ok? Por último, nós temos a adequação dos elementos coesivos. A gente tem que usar, a gente tem que procurar diversificar e, claro, usar adequadamente. O nível 5 dessa competência, para você conseguir a nota máxima na competência 4, seu texto não pode apresentar nenhuma inadequação. Às vezes, um único uso inadequado de determinado operador argumentativo pode ser a diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo, pode ali trazer uma penalização de 40 pontos. Para a gente tratar desse aspecto, eu gostaria de ver com vocês duas inadequações que são bem comuns nas redações. A primeira inadequação, muito comum nas redações, e que eu gostaria de ver com você, é em relação ao uso dos pronomes demonstrativos. Sei que já foi tratado na aula de coesão, mas é sempre bom a gente relembrar. Os pronomes esse, essa e isso são anafóricos, o que significa que eles devem ser usados para retomar algo que já foi dito no texto. Como? A coesão textual pode contribuir na argumentação. Esse recurso não deve ser negligenciado na dissertação. Esse recurso por quê? Eu já disse qual é. O mesmo vale para aquelas expressões que são muito usadas nas redações. Desse modo, nesse contexto, dessa forma, nesse sentido, nesse cenário. Se você estiver se referindo a algo que você já disse, é sempre SS. Já os pronomes demonstrativos, este, esta e isto, são catafóricos. Ou seja, devem ser usados para antecipar uma informação. A principal causa de zero no Enem é esta, a fuga ao tema. A catáfora é mais incomum na redação, mas ela também pode ser usada. Outra inadequação muito comum é com relação ao uso do pronome relativo ONDE. O ONDE, ele tem função locativa. Isso significa que ele só deve ser usado em referência a um lugar concreto. Vamos ver. A sociedade atual vive em um contexto onde é mais valorizado o ter do que o ser. Aqui, o uso do ONDE está errado, porque ele foi usado para retomar contexto. E contexto não é um lugar. Já em... Para muitas famílias, o distanciamento social é muito difícil, pois a casa onde moram é pequena, com poucos cômodos. Aqui, o uso está correto. O ONDE foi usado para retomar a palavra casa, e casa é um lugar. Então, quando você for usar o ONDE, verifique qual a palavra que ele está retomando, qual a informação a que ele está se referindo, e se é um lugar. Tá, e aí você pode estar se perguntando, se eu não posso usar o ONDE naquele primeiro exemplo, o que eu usaria? Você pode trocar por outro pronome relativo, como no qual. No qual é mais valorizado o ter do que o ser, ou ainda em que. Certo? Bom, gente, foi isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês continuem estudando. Assistam aos outros vídeos, às videoaulas que a gente tem aqui no canal. Façam os exercícios também na apostila, tá bom? Bons estudos. Até a próxima.